Opa, tudo bem pessoal? Beleza pura? Tudo jóia com vocês? Passando aqui hoje rapidinho para responder uma dúvida deixada no canal pelo Anderson, Anderson Rodrigo. A dúvida dele é a seguinte, ele diz aqui Amigo, me ajuda aí, eu uso cloro 10 em 1 da HTH, piscina de vinil de 20 mil litros Estou colocando cloro todo dia. Ela é uma piscina com aquecedor solar e nunca mostra que tem cloro E o pH dela se mantém sempre em 7.4 Então vamos lá para as considerações. pH 7.4 está bom, Anderson Rodrigo está bom pH 7.4 está ok, a alcalinidade provavelmente deve estar boa também Senão seu pH ia ficar oscilando provavelmente para baixo por causa do aquecedor Então se você tem pH bom e alcalinidade boa e você faz cloração todos os dias Mas ainda assim a sua piscina não se mantém cloro pode ser por duas coisas Primeiro e o mais provável que é porque a quantidade de cloro que você está colocando todos os dias é pouca A gente precisa entender uma coisa pessoal Existe uma média de reposição de cloro que os fabricantes recomendam a gente fazer para manter a piscina clorada Mas isso é só uma média, tá? Então por exemplo você pega o balde lá e lê no rótulo aí está escrito lá Fazer reposição de cloro de 3 a 5 gramas por dia, por mil litros, tá? A cada dia Ou então 3 a 5 gramas por mil litros, dia sim, dia não Mas essa é uma média E por que nós dizemos média? Porque quando a gente está falando em cloro A gente está falando de consumo de um produto que é utilizado para fazer uma oxidação de matéria Para queimar micro-organismos, enfim Então existe uma média de consumo, tá bom? Assim como o combustível, por exemplo, né? Existe uma média de consumo dependendo do modelo de carro E muitas vezes o mesmo carro, do mesmo ano, do mesmo fabricante Com a mesma capacidade de motor Você tem consumo diferente Porque tem características diferentes Mesma coisa a piscina, né? Você pode pegar a piscina de um mesmo condomínio Ou de uma mesma cidade Com a mesma água, com o mesmo volume Com as mesmas características e tem consumo diferente Então talvez a reposição de cloro que você está fazendo Está sendo pouco Esse é o primeiro motivo Aumentar a reposição Para que ele comece a sobrar cloro E uma segunda coisa É que se a piscina é aquecida Você tem a opção de tentar utilizar E aí fazer o acompanhamento disso De um cloro estabilizado Tá bom? Pelo menos Talvez intercalar um estabilizado Quando terminar o balde Usar um outro cloro que não seja Ou então ter um balde estabilizado E um de não Enfim, tá? Se quiser usar só o cloro estabilizado Também não tem problema Mas estabilizar esse cloro Seria uma forma de você fazer ele durar mais tempo Tá bom? Você não falou pra mim aqui alguns fatores Que podem contribuir pra esse cloro estar Sendo consumido ou não Que está relacionado, por exemplo Com o uso da piscina, né? Se a piscina estiver sendo utilizada também Todos os dias Naturalmente ele vai sumir Agora se você tem que repor cloro todo dia E ninguém está usando a piscina E tem alguma coisa que você pode corrigir Tá bom? Que pode ser uma das duas coisas que eu citei Ou o zoom estabilizado Ou aumenta a dose de cloro Ou as duas coisas Agora se está usando a piscina todo dia Ou Anderson Aí não tem jeito, tá? E você vai ter que repor todo dia Mesmo que todo dia vai sumir o cloro Faz parte do processo Beleza?